O desafio do Ronaldo Fenômeno em busca da medida certa entra na quarta semana. Uma transformação que o Brasil acompanha etapa por etapa aqui no Fantástico. É aquele Ronaldo sedentário, preguiçoso, com 118 quilos e colesterol altíssimo, está ficando pra trás. E agora, ele está entrando no ritmo, acho que entrou já no ritmo, né Tadeu? Está na hora de pegar um... Em terra, nos céus e até debaixo d'água, nossa equipe não sai da conta do Ronaldo. Desde que começou o treinamento, Ronaldo já fez vários tipos de exercícios aeróbicos. Mas de um ele foi poupado, a esteira. Não por acaso, com o excesso de peso, a corrida na esteira iria sobrecarregar os joelhos do Ronaldo, que já sofreram bastante nos gramados. Eu trouxe você nessa academia, onde você vai correr numa esteira que fica dentro da água. Você vai ter cerca de 40, 45% menos de impacto do que se você correr isso numa esteira normal. Logo hoje, no dia mais frio do ano em São Paulo. Nossa! Força, Ronaldo! Correr dentro d'água pode queimar quase o dobro de calorias. Qual foi a última vez que você ganhou? Eu tô tentando ver o que você ganhou. Pô, muito tempo. Tive vários frios, assim, correndo, fazendo muita força e não saindo do lugar. O cara de fora, a sensação é que não cansa nada. Quer ver a prova de que o esforço dentro da água é grande? Os batimentos cardíacos chegam a quase 150 por minuto. Bora, 10 segundos. Tá 5,47, mais 5 segundos. Então vou te liberar quando der 150. 150. Pode sair. É um treino muito intenso, muito forte, com muita resistência da água. Agora, 5 minutos depois de ter acabado, eu me sinto, assim, como se não tivesse feito nada. A recuperação é muito rápida desse exercício. O fato de você estar recuperando rápido quer dizer que você já tá comendo um condicionamento muito bom. Duas semanas e ele já mudou muito. O barril tá muito menor. O barril tá muito menor. Que coisa, hein?